A, L, I, O, U São bodas de norte a sul A, L, I, O, U Vamos aprender juntos Com A, Escrevo Amor Com A, Educação Com I, Igualdade Com A, Obrigação I, Paleta, U Escrevo Amor A, F, I, O, U São bodas de norte a sul A, F, I, O, U Vamos aprender juntos Com A, Escrevo Amor Com A, Escrevo Amor Com A, Escrevo Amor 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 Com A, Escrevo Amor 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 Vamos aprender juntos A, E, I, A, U São bocas de norte a sul A, E, I, A, U Vamos aprender juntos Atirei no pau no gatoto Mas o gatoto não morreu, reu, reu Dona Chica tá admirou, cê, cê Tu berrou, tu berrou, que o gato deu Minha! Não atire o pau no gatoto Porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais! Atirei no pau no gatoto Mas o gatoto não morreu, reu, reu Dona Chica tá admirou, cê, cê Tu berrou, tu berrou, que o gato deu Minha! Minha! Não atire o pau no gatoto Porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais! Mãe! 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 Mas tem muito medo é do gavião Cão! Mãe! Mãe! Mamãe, que me amou desde o início Na barriga deu abrigo Me fez parte de você Mamãe, acordou pra eu dormir Mesmo exausto, estava ali Por mim nunca fraquejou Hoje canto esta canção Pra mostrar minha gratidão e amor Mamãe, me ensinou a caminhar E também a levantar Quando errei o meu caminho Mamãe, quando eu me irritei Sem motivo eu chorei Só você que me entendeu Hoje canto esta canção Pra mostrar minha gratidão e amor Mamãe, me desculpe se temei Com seus ensinamentos sei Que serei alguém melhor Mamãe, um dia eu vou crescer Quero ser igual a você Um alguém especial Hoje canto esta canção Pra mostrar minha gratidão e amor Um gatinho era branquinho E no muro se aventurou De repente ele caiu Vermelhinho ele ficou Vermelhinho ele ficou Um gatinho vermelhinho Um gatinho vermelhinho Um gatinho vermelhinho No muro se aventurou De repente ele caiu E verdinho ele ficou E verdinho ele ficou E verdinho ele ficou E verdinho ele ficou Um gatinho era verdinho E no muro se aventurou De repente ele caiu E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou Um gatinho amarelinho Um gatinho azulzinho no muro se aventurou De repente ele caiu E azulzinho ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E azulzinho ele ficou De repente veio a chuva, chuá, chuá E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou O gatinho se limpou E branquinho ele ficou O gatinho se limpou E branquinho ele ficou